O Deus de Judá Eu sou destemido por sangue e poder do Salvador A minha vitória é tão grande, hoje tenho prosperidade É por isso que dou minha vida aos pés do Senhor E cumprindo os seus mandamentos, hoje faço tua vontade É por isso que dou minha vida aos pés do Senhor Yahvé, você me chamou Yahvé, Adonai, Adonai, Adonai Yahvé, me diz que eu vou Conhecido é o Deus de Judá, seu nome é Jesus Conhecido é o Deus de Judá, o rei das nações Ele deu sua glória e poder pra todos nós Escolhido pra honra e louvor, hoje eu sou Destemido por sangue e poder do Salvador A minha vitória é tão grande, hoje tenho prosperidade É por isso que dou minha vida aos pés do Senhor E cumprindo os seus mandamentos, hoje faço tua vontade É por isso que dou minha vida aos pés do Senhor Yahvé, você me chamou Yahvé, Adonai, Adonai, Adonai Yahvé, me diz que eu vou Conhecido é o Deus de Judá, seu nome é Jesus Yahvé, você me chamou Yahvé, Adonai, Adonai, Adonai Yahvé, me diz que eu vou Conhecido é o Deus de Judá, seu nome é Jesus Yahvé, você me chamou Yahvé, a bandeira do nosso Deus Levar por essa nação, esse poder maravilhoso Essa glória maravilhosa É a hora, é o tempo de levantar a bandeira do nosso Deus E dizer a essa nação, Jesus é o Senhor das nossas vidas Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Rei Essa é a nossa bandeira, diz o Senhor do deserto É isso aí Brasil, vamos lá galera É isso aí Yahvé, Adonai, Adonai, Adonai Yahvé, me diz que eu vou Conhecido é o Deus de Judá, seu nome é Jesus Yahvé, você me chamou Amém 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 Obrigado.